Bom dia! Mais um vlog pra vocês. Hoje é sábado e vai ter a festa junina! Yes! A gente vai misturar bem muito, vai fazer bem temático, bem comida brasileira, mas vai ter também comida italiana. Vai ter música bem, festa junina, óbvio, normal, não pode faltar, mas também vai ter música italiana. E eu vou tentar fazer uma cobertura um pouco da festa, também pra não ficar muito longo. E, enfim, também me pediram um vídeo pro vocacional, mostrando assim a evangelização aqui da missão da Itália. Então, tipo assim, eu vou tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, servir e por aí vai. Mas eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Acordamos cedo, assistimos missas, tomamos café da manhã e agora estamos indo arrumar tudo. São nove e meia, então, tipo, até lá tem muita coisa pra frente. Gente, eu vim pegar agora aqui as bandeiras, óbvio, porque o São João tem que ter essas bichinhas aqui. Gente, essa aqui é a Aline, que é a mãe dela. A mãe dela e a irmã dela me assistem, lindas, maravilhosas. Nossos trabalhos começam desde cedo, né? Acordamos assistindo missa, fomos tomar café da manhã. E agora vamos passar o dia todo ajeitando as coisas pra festa junina. Eu já peguei aqui a caixa da decoração. E todo mundo vai ficar com alguma coisa aqui, tudo dividido, os papéis, óbvio, porque senão nada acontece. Uhul, olha a animação! Então é isso, gente. Mais ou menos aqui, o dia todo, quando tem um evento de evangelização e tudo, é o dia todo só de organização, praticamente. Pra ficar tudo bonito. Tudo que a gente faz, a gente dá o melhor, tudo com calma. Gente, agora eu tô indo com a Joana, como sempre, JJ, um só corpo. Colocar as bandeirinhas e depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. Assim, né? Tá complicado, porque a Jojo, a gente é bem baixinha. Pra deixar alto, como as meninas colocaram, assim, né? Tá um pouco complicado, já começou. A parte mais importante da festa já foi colocada. Aqui vão ficar as barraquinhas, enfim. E aqui à direita vão ficar as mesas pras pessoas comerem, eu acho, parte mais da comida. Gente, montamos as barraquinhas. E, ó, aqui vão ficar algumas brincadeiras que a gente vai fazer. Como eu disse pra vocês, aqui vão ficar as mesas. Tá dando certo. Tá dando certo. E aqui a gente já colocou a música que, praticamente, onde a gente vai dançar, a quadrilha e tudo. Tem as músicas em português e por aí vai. Gente, olha como tá ficando lindinha essa parte da pescaria. Aqui os presentinhos. Aqui a prisão. Aqui a gente tá ajeitando, tentando deixar bem bonitinha a parte da JMJ pra ver se chamam mais pessoas pra irem com a gente. Pronto, a gente coloca aqui normal, música de São João. Tava com previsão de chuva, mas deu tudo certo, graças a Deus. Até agora nada, só sol. E pronto, gente. Esse aqui é o meu look. Vocês sabem que eu amo calça e cintura alta, então botei. Amarrei assim a camisa xadrez e pronto. Tô pronta. Olha, eu tô com as meninas, a Tatá e a Joana. O que é que vocês vão fazer agora? Vamos. É em português, mas se tu quiser falar em italiano. Nós vamos organizar a livraria, a decoração da livraria. Essa aqui é a parte onde vai ter as linguiças. Então aqui o padriado que tá tentando dar um jeitinho. Ai, adorei essa luz. Aí os meninos, Guilherme e Cláudio. Eu queria ter mostrado a cozinha pra vocês, mas tinha um monte de gente estranha e eu não posso ficar filmando o povo assim. Mas é isso que tá tendo mais ou menos, vou mostrar as outras partes. Agora o povo foi lá pras brincadeiras, que na hora eu não mostrei porque eles não estavam lá. As meninas. E agora vamos esperar pra ver quem vem mais. Cláudio, o que é que você está fazendo? Tô cortando pão aqui. Tu tá escuro? Não sei como é que você fala em português, mas beleza. Vai, eu falo em italiano que depois eu traduzo. Eu falo ele brusquete, né? Ah, brusquete, chama brusquete. Ah, brusquete também? Eita, gente, vai fazer brusquete. Gente, pra quem não sabe o Cláudio, ele cozinha tudo. Não é, Cláudio? Ela fala isso. Ainda vou deixar de experimentar ela. E fazer tortellini. Claro. É o tortellini, o que me piace. Sim, sim, sim. Típico da minha região, eu sou nato em uma região que se chama Emilia-Romagna, no centro-norte da Itália. E a cidade mais conhecida para tortellini é Colônia. É, gente, olha aí. Eu sei que brasileiro ama tortellini, mas não é o mesmo tortellini que um italiano vai fazer. Certeza, muda muita coisa, né? Então, venha pra cá, venha pra cá. E contraste o Cláudio. Vamos fazer uma mega viagem. Gente, chegou a minha irmã maior, linda. Gente, tô aqui, ó, com o Guilherme, com o Cláudio, com a Joana. E olha como é que eu estou, linda, maravilhosa. Estamos fazendo churrasquinho. Fiquei aqui, adorei. Tchau, olá. Suas fotos estão todas te olhando agora. Olá, tudo bem, gente? Gente, olha como ela tá linda, olha o look. Não, o look assim, hoje é pronto. E o meu look é... É de ser vi mesmo. Essa menina é de ser vi mesmo, reino de Deus. Eita, menina. Gente, aí aqui a gente fez uma parte pras crianças, né? Uma pessoa que fica responsável. Então, tá aí, teve agora, acabou de ter a corrida, uns sacos. Eita, cadê a namorada, gente? Così, Cláudio. Por que, Jesus? Vá su lado. Eeeeee! Olá, gente! Olá, gente, só me atrapalhando... Gente, só me atrapalhando o blog de Ajadi, viu? Estou sempre aqui, Sara, pra você. Vai, Cláudio, vai! Como é que bale o brasiliano? Vai! Adesso, Guilherme. Vejamos a diferença, vai! Olha o Brasil! Adesso aí, ó. Jesus! Aqui também? Diga, oi, Rio Grande do Sul, tá brincando! Rio Grande do Sul, que bom, aprendeu! Gente, vamos ouvir forró mais um pouquinho! Não do José, eu aguento mais! Ei, nem tô com não do José, tô com só uma! Tem que tocar mais, não. É! Gente, o Cláudio disse que tem uma surpresa pra todo mundo. Vou tentar chamar a Sara aqui. A questão da alimentação, a gente fez parte italiana e outra parte toda brasileira. Então tem feijão... Tu vê que é assim, ok. Aí tu quer parar um pouquinho. E a Jade me ensinando a filmar. Ok, ok. Certo? Aí como é que desliga? Aqui! E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL Música O que foi meu papo? Quadrilha, eu e a Jade E o intrudo E a câmera, a câmera Um, dois, três Gente, vamos brincar agora de Petronho e Juazeiro Eita, até aqui não tem Petrolina, Petrolina, Juazeiro Petrolina, Juazeiro Juazeiro Petrolina, Juazeiro Petrolina Petrolina, Juazeiro Juazeiro Quinta, Juazeiro Quinta, Juazeiro Pois o amor imenso Coz intenso É com o meu sol Que me cuidará Você não abre a mão A sua luz Visto que é de novo Você me liga em mão O Claudio veio aqui pra frente Porque ele quer ensinar pra gente como dançar alto louvor Porque a gente não sabe Vai Essa Nossa Oito anos do Brasil e ainda não aprendi Só que o Claudio é o melhor Eu quero só dar um testemunho Que ela ficou o tempo todo esperando Que a festa acabasse Pra poder comer sem pagar Ela tá chocada E ela não para de comer, gente Tá aqui reclamando o projeto do verão E tudo mais Mas a comida italiana é muito boa E o Claudio Dez horas da noite comendo feijão Esse aqui O que é que tu tá comendo macarrão? Mas tu não comendo já não Claudio Olha o Guilherme Mas tá bom, ó Tô com fome Jutara Tu também comeu Eu comi com pudim também O que é que eu comi? Pudim, é? Pudim? O que é que a gente comeu antes? Chocolate? Temo de chocolate Mas eu comi lá Durante a festa Comi a fichinha de comida de vida Feliz Não, gente E eu nem comi tudo Tá aqui, ó Aqui Não come tudo Sabe que nós é amigo de churrasqueiro Que era o Guilherme E o Claudio Eles disseram Não, Jade Você é uma mulher Nós precisamos da sua força Então toma aqui de graça Um pão com carne Eles pensaram que ela ia dar pouco prejuízo Eles pensaram virar assim pequenininha É isso Eles pensaram em mim, gente Tem que comer Justo Muito Não, não, não Aline Aline, o que é isso? Olha a minha cara O que é que tem? Vai assim, dá mais curtida Tá gravando Tá gravando, menino Hey, guys Tudo bem com você? Gente, estamos aqui No final da festa de unida Olha só a cara da gente Tudo alegre Feliz O churrasqueiro O amigo do churrasqueiro Tem a Jade Ele destruído Olha a cara dela lá, gente No final da festa, hein Gente, mas foi maravilhosa A gente se divertiu Horrores, horrores Mas o mais legal agora Cuxi Se inscreve aí no Jade No blog da Jade JadeTel Não se esqueça Não se esqueça Deixe o like de vocês Compartilhe Porque compartilhar É evangelizar Valeu, hein Segue a Jade Aquela ali, ó Nas redes sociais Onde você quiser Certo? Shalom Deus te abençoe